Nascem flores coloridas no jardim Nascem flores coloridas no jardim Há uma lenda onde existe um sentimento Que não vai acabar, que eu levo dentro de mim Onde as dores nunca chegam, onde não existe medo E assim, é uma lenda que podemos dividir É uma lenda que podemos dividir Faça a lenda, valer a pena Viva seus sonhos, ilusões Que sejam verdade na primavera Que existia em seu coração Faça que o anjo que vive nos sonhos Curte da criança que há em nós E quando cresça, nunca se esqueça Porque perderá seu coração Há uma lenda que a vovó contava sempre E que eu vou te contar Pra você poder sonhar Onde a maldade perde Eu tenho que sempre vestir assim Só quem sonha é feliz Pela estrada fora Eu vou sozinha Levar esses doces para a vovózinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por perto Mas o bandinho Faça o poete Junto a minha mãezinha Dormirei contente Sabe, ir cantando ajuda a passar o tempo Ai, ainda falta tanto tempo Então por que você não vai pela floresta, doce menina? Oi? Calma, calma Não se assuste E por algum acaso eu estou com cara de assustada? Ah, é mesmo, não está Mas acaso sabes quem eu sou? É claro que eu sei, né? O lobo que fica me espionando Sempre que eu passo por aqui Todo mundo já me avisou que você é muito perigoso Mas como esse tempo todo Você nunca me abordou E eu também não falo com estranhos Epa, eu estou falando, né? Mas enfim Você nunca fez nada E não é agora que vai fazer É claro que não Eu sou o lobo bonzinho Vou te pegar Ha, 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 ha Vou te pegar Vou te pegar O lobo vai te pegar Vou te pegar É, chico, assim Se prepare Pois o lobo aqui não está da cabeça Vou te pegar 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 Ha, 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 ha Vou te pegar Vou te pegar a minha netinha? Ah, ela é um amor, uma doçura de criança. Afinal, vir aqui tão longe na minha casa só para me trazer doces e bolos. Oh, como eu adoro minha vida aqui no campo. Sabe, muita gente me pergunta por que vivo aqui afastada de tudo. Mas, na verdade, eu amo esse cheiro do campo. Acordar de manhã cedo e só ouvir o barulho dos galhos balançando com o vento. Ai, que maravilha! Sabe, fui passar o final de semana na casa da minha filha, lá na cidade de Gama. E não aguentei não, gente. Chapeuzinho! Chapeuzinho! Ai, ai, ai! Aonde será que essa menina se meteu? Vocês viram a Chapeuzinho? Aonde? Que? Ai! Ai, que amadou meu doro! Mas, mas não sei mais isso com as pessoas, sabia? Acordaram assim no susto. Que coisa feia! Ah, como eu sou esperto! Essa não! Calma, barriguinha! A menina do capuz vermelho deve estar chegando com aqueles doces deliciosos! Agora, concentra! Agora, concentra! Chegou a hora de usar tudo o que você aprendeu no curso de interpretação Floresta em Sela! Vem, vovó! Vovocinha! 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 Sou eu, vovó! A senhora está em casa! Oh, minha netinha! É você! Que bom que chegou! Sou eu, vovó! E trouxe uns doces para a senhora! Carregadores? Mas pra que carregadores? Eu não preciso de carregadores, Chapeuzinho! Tenho ação! Eu sou o caçador! E... Ué, o que aconteceu com ele? Oh, seu lobo! Oh, seu lobo! Seu lobo! Ai, será que ele se assustou com o caçador e morreu? Sim, claro! Foi tudo armado por mim! Eu sabia que ele morria de medo de mim! Para de encenação, Teodoro! Não! Ele não está morto! Só está desmaiado! E agora? O que a gente faz? Seja o que for! Tem que ser logo! Antes que ele acorde! É, 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 carro! Tudo bem! Eu já sei o que fazer! Vamos ligar pelo zoológico e eles viram buscar o nosso... Agora precisamos ir! Vovó, a senhora precisa descansar! Ah, Chapeuzinho! Já me sinto bem melhor! Vamos comemorar! Já que está tudo bem... Vamos!